Música Oi meninas, o vídeo de hoje é um tutorial com a boca vermelha, isso A gente vai usar cores neutras na pálpebra e a blo... bloca... oi E a boca vermelha, aquele vermelho bem aberto que eu acho lindo, lindo Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Na maquiagem de hoje eu estou usando a minha Naked 3, então são cores com ela Todas as cores da minha pálpebra estão com ela Então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então vamos lá assistir Então meninas, eu já fiz um olho, já passei o batom porque eu queria ver se realmente combinasse com o vermelho E super combinou e eu adorei Então vamos ao tutorial de hoje Então vamos lá Eu vou usar a minha Naked 3 que eu ganhei Quem tem no Instagram eu postei que eu ganhei as três Eu vou fazer um vídeo de resenha das três falando mais pra vocês Mas hoje eu vou gravar outro tutorial Então eu vou usar a Naked 3 Que ela é assim, olha E eu vou mostrando pra vocês as cores que eu vou usar Primeiramente eu vou usar o primer que eu já uso, já é de lei Eu vou usar o primer que é da Make B E vou passar na minha pálpebra toda Que é bem importante isso E vou levar um pouco aqui pra cima Que é onde eu vou iluminar Gente, eu mudei um pouco o cenário Deixa eu falar rapidinho pra vocês Porque a lâmpada que eu usava, a lâmpada branca Quebrou Quebrou, eu joguei no chão sem querer E agora eu estou de volta, de frente pra janela E estou com esse fundo agora Mas é provisório Eu vou fazer uma lâmpada, se Deus quiser E vou gravar todinho mostrando pra vocês Mas um pouquinho mais pra frente Então vamos lá Eu vou começar com essa estrange aqui Eu não sei pronunciar os nomes Mas é essa aqui, olha Espero ter focado pra vocês E com um pincelzinho Esse pincelzinho aqui que eu uso pra iluminar o cantinho da minha lágrima Eu vou pegar ele Essa cor estrange Dessa que não se pronuncia E vou passar aqui no meu cantinho interno Pra meio que já iluminar O meu olho E vou também Já de cara Iluminar a sobrancelha Que é muito importante Essa parte Meninas Pra levantar mais o seu olhar Feito isso Eu vou pegar Gente, eu não vou fazer pronunciar Esse nome Mas eu acho que é Burnt Deve ser assim que se pronuncia Que é esse aqui Essa cor aqui E com o pincelzinho mais firme Cadê ele? Tudo some aqui, gente Com esse pincelzinho aqui mais firminho Eu vou pegar Essa cor Burnt Deve ser assim que se pronuncia E vou aplicar aqui na minha tálpebra móvel No meio dela Aplico bem Bem, 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 bem Esse pincelzinho aqui De aplicar sombra também Eu vou pegar Esse layer Ou sei lá Layer Esse aqui, ó E vou passar No finalzinho Da minha pálpebra Assim, ó Meio que encontrando Com a sombrinha Que a gente acabou de passar Agora com esse pincelzinho Chafrado, meninas Eu vou pegar Essa Dark side Não sei pronunciar Eu não vou parar de tentar Essa aqui, meninas E vou fazer O meu canto Que eu vou esfumar Então assim, ó Eu vou fazer o cantinho Pra gente esfumar Eu vou pegar o próprio pincel Que vem na Naked Que é de esfumar Que eu adorei Esse pincel, meninas Olha, eu vou falar Tudo direitinho Na resenha pra vocês Eu amei esse pincel E vou esfumando De levinho Toda essa sombra marrom Que a gente passou É um malãozinho Né, meninas Agora com o pincel Eu vou mergulhar Na sombra marrom Que é a Dark side Sei lá E vou Fazer esfumadão Pra ficar Igual o outro Pronto, meninas Agora eu vou iluminar De novo Minha sobrancelha Com aquele Branquinho A stretch Eu acho que é assim O nome E vou colocar aqui Debaixo da sobrancelha De novo E aqui o cantinho De novo Que já apagou Bem rápido Esse tutorial Assim que é gostoso E sempre Sumando Gente Sempre que você achar Que tá muito escuro Tá marcado Bora Sumar Tá, meninas Agora A gente vai fazer O delineado Eu vou usar Esse lápis Aqui da Tango E com Um pincel De delinear Esse aqui Eu vou Passar E delinear O meu olho Gente Eu acho Esse lápis Muito bom Pra fazer Delineado E esse pincel Então Meu Deus É uma maravilha Vou delinear Aqui o meu olho Minuto de silêncio Eu não consigo Fazer isso E conversar Pra selar Esse preto De lápis Que a gente fez Eu pego Uma sombrinha Preta Qualquer Que eu vou Pegar A minha Da PW E venho Passando Pra selar Todo esse lápis Porque Senão Meninas Vai borrar Na linha D'água Eu vou Passar Também O lápis Da Tango Agora meninas Vamos pra Máscara A máscara Que eu vou Usar É a Super Shock Da Avon E essa Aqui Da Cazon Que não sei Qual que é Essa aqui é Da Cazon Primeiro eu começo Com a Super Shock Pra delinear Bem os meus cílios Eu não vou Usar cílios Curtir isso menina Porque eu acho Que essas duas Máscaras Tem um efeito Muito bom E eu não quero Usar cílios Agora eu vou Fazer um contorno No meu rosto Que é esse Da Vivay Que é um pó Mais escuro Que o meu tom E com esse Pincelzinho aqui De contorno Eu vou Fazer o Ponto A lá Tchau E no nariz Eu vou usar Esse pincelzinho Aqui Fininho Pra contornar O meu narizinho Dá uma finada Meninas De batom Eu usei Dois da Fenza Que Primeiro eu passei Esse aqui Contornando Que tá velhinho Já Mas é meu Shadol É o número Um da Fenza Ele é o mais Cheguei Assim Ele chega até Ser laranja Ele tá Meio acabadinho Mas eu não Largo por nada Porque esse Vermelho é meu E o outro Foi esse aqui Da coleção Colors Da Fenza Que é esse Vermelho aqui Que eu passei Por cima E vou retocar Então meus amores Essa foi a maquiagem De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De clicar em gostei Pra mim Se inscrever no canal Um super beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau